É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Corpo fora de criminoso, moreno atuado Ela só tá me querendo porque eu tô pistolado Vai, senta, pirã, interesseira do caralho Vai, senta, pirã, interesseira do caralho E aí, já sentou? Já sentou? Ha, ha, então senta de novo E aí, já sentou? Já sentou? Então senta de novo Vai, 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 então senta de novo Vai, 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 então senta de novo Vai, senta, 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 pirã, interesseira do caralho Vai, senta, pirã, interesseira do caralho Essa, essa aqui é foda, hein? Cara, fora de criminoso, moreno tatuado Ela só tá me querendo, porque eu tô pistolado Vai, senta piranha, interesseira do caralho Vai, senta piranha, interesseira do caralho E aí, já sentou? Já sentou? Ha, ha, então senta de novo E aí, já sentou? Já sentou? Então senta de novo Vai, 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 então senta de novo Vai, 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 então senta de novo Vai, senta, 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 senta piranha, interesseira do caralho Vai, senta piranha, interesseira do caralho Vai ser papira, interesseira do caralho